Olha só essa rígida para dar o rio que está aqui na pista do Prudentão junto com o inscrito do canal. E também o Xerxes veio acompanhar esse rolê, o Café e eu em um treinão muito top. Bora pro vídeo. É galera, olha essa rígida aqui. Eu mesmo, eu nunca tinha visto uma Absolute rígida. Parece muito com o Maginhos. E esse aqui é o dono dela, um inscrito do canal que vem de onde, meu filho? Paulínia. E qual que é o seu nome? Henrique. O homem veio lá de Paulina pra dar um rolê aqui na pista. E aí, achou a pista diferente? Ah, pista top. Nunca tinha andado antes. E nos vídeos, é diferente do que é aqui? É diferente. Parece que é plano o negócio. Parece. E olha só a rígida que esse homem montou, bicho. É doideira essa rígida aqui, hein? Que legal essa bicicleta. Olha os freios do homem de ore. Que peda de vela aqui é esse aqui? Absolute. Absolute Prime. E essa suspensão aqui? É uma Absolute Brutus com adesivo de pike. Doideira, a bicicleta é bonita, hein, cara? Eu nunca tinha visto uma Absolute Rígida. Parece muito... O Jacal, já viu o Santa Cruz, Jacal? Já. Tem, ó. Aqui em cima parece. A traseira parece muito a do Gios, né, cara? E a parte da frente, eles deram uma mudada aqui. Legal a bicicleta. Eu gostei, hein, cara? Poderia até dar um rolê nela, mas que esse pedal eu não dou conta, né, meu filho? Mas legal. Parabéns pra bicicleta. E vamos curtir o rolê hoje aqui na pista do Prudentão, hein, galera? Cara, comenta aí se vocês já viram alguma Absolute Rígida. E olha, rapaz, o cargador é de carbono, hein, ó. Doideira, hein? Tá muito leve a bicicleta. Muito leve, hein? Eu peguei na mão aqui. Bem legal. E ele já andou aqui. Quantos dias tá andando aqui já? Dois dias. Dois dias já. E vamos ver esse homem andando aqui hoje. Vamos acompanhar o rolê com ele. Bora pro rolê. E aquele ali, olha lá o nóia lá do rastelo, ó. Olha o nóia do rastelo. Dá isso aqui. Dá esse negócio aqui. Dá esse negócio aqui, bicho. Ah, não, bicho. Agora ninguém larga mais o rastelo, ninguém tira esse homem mais desse negócio aqui. Vai pra lá, vamos andar, bicho. Vamos andar. Tô esperto que eu tô sem freio, não. Vai de bola, filho. Vamos ver se ela me descer, bicho. E já sai moendo, ó. Que rigideira, cara. Uh! Meu Deus do céu. Não, não dá medo, não dá medo, velho. Tá aquecendo, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ha, 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 ha. Tá louco, velho! Oi, meu! Meu filho, você fica mó cara sem andar e quando vem anda, anda macio, tranquilo. Já vai homem, já vai não. Que chinelo que é esse aí, meu filho? Ah, meu Deus do céu, bicho. De chinelão homem tá lá, ó. De chinelão. É, ele pegou no canto ali, hein? Sua vez, meu filho? Top, hein? Gostou, né? O que que tá acontecendo com a bicicleta? Sem previdar, hein? Esqueci de avisar ele, cara, que tá baixando. Freia, aquele sem a frente? Foi mais, esqueci de avisar você que tá baixando que tem que bombar antes, velho. Vai mandar agora aí, meu filho? Tá, né? Como não? Vai mandar ali, velho. Inclinado demais, né? Lembra que tem que bombar o freio traseiro, tá? Ó a menina de fora aí, ó. Ó! Uh! Se for, vai. Se não for, vai. Aí quando eu for o cerro, hein? Aham. Vai ficar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, lasqueira! Ah, porra, passou! Tchau, 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 tchau. Pai, assustei ele, cara, hein? Pai! Zé! Ah, vai. Apaiar a estrelha, cara, hein? Eita lá, cê! Oh! Ahahahahaha Tornou? Filho da mãe, né, véi? Olhando demais, véi, cê é louco Eu juro que achei que esse cara ia embicar aqui, véi Oh! Ele não parece o potro, gado? Ele não parece o potro? Igual assim, cara, é isso aí mesmo Os caras que eu vou colocar junto vão falar que é irmão Encarou a rampona regou, né, véi? Na verdade, eu vim pra cá porque tinha a linha Porque se tivesse um muro aqui, ia mais de novo Ah, de novo, véi, ó Ai, deu pau em mim Ficou um tempão sem andar mais de ano, né, cara? Eu vou fazer o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau